Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de um perfume do Boticário que ele é um clássico, gente. É um perfume assim que eu considero ele como referência do Boticário. Quando se fala assim, perfume chique ou Boticário, as pessoas logo já imaginam esse perfume. É um perfume, um dos mais vendidos, gente, da marca, que é nada mais nada menos que o Lili tradicional. Gente, esse perfume é simplesmente perfeito, né? Tudo de bom. Quem não conhece o Lili, né? Eu tenho certeza que quem não teve o Lili já sentiu alguém que tem esse cheirinho. É um perfume super comum, né? É um perfume caro, é um perfume assim que ele é elegante. E por conta disso eu demorei um pouquinho, né, gente, pra poder adquirir ele aqui na minha coleção, por ele ser um perfume um pouco mais caro, né? Todos os perfumes da linha Lili, eles têm esse preço um pouquinho mais alto, né? E acaba dificultando muitas vezes o excesso dele, né? Ele não é um perfume assim tão... Ele é bem comum, né? É comum a gente sentir pessoas com esse cheirinho. Só que ele é um perfume caro, né, gente? Eu vim trazer pra vocês aqui o perfume e o hidratante. Eu comprei no final do ano, né? Confesso que eu estava esperando há muito tempo uma promoção pra poder comprar ele. Mas esse aqui, gente, o tradicional, quase nunca, né, ele entra em promoção. Eu comprei ele sem promoção mesmo, peguei lá o décimo terceiro e comprei. Mas, gente, é um perfume muito gostoso. É um que estava na minha lista há muito tempo. Eu fiquei muito feliz quando eu comprei ele. É um perfume que eu uso, assim, a conta gota, gente. Porque é um perfume muito gostoso mesmo, mesmo. Como eu falei pra vocês, é um clássico, né? A gente vê muito esse perfume por aí, né? Muitas pessoas gostam desse perfume. É um perfume que muita gente dá de presente pra pessoa querida, né? É um perfume, assim, que quando você quer apenas um na coleção ali, pra poder... Um perfume do... Eu falo assim, eu quero um perfume apenas um, que seja chique. A pessoa logo indica o Lini do Boticário. Porque é um perfume, assim, super chique e super elegante. A caixinha dele, gente, eu não tenho mais a caixinha do hidratante, tá? Eu acabei desfazendo. Na verdade, quando ele chegou, gente, ele chegou um pouco amassado. Aí me irrita. Eu já não sou de guarda-caixa, né? Ainda é a caixa amassada. Aí eu joguei fora a caixinha. Só deixei a caixinha do perfume pra mostrar pra vocês, tá? Ela é assim. Tem essas flores, né? Em alto relevo. Muito bonitinha a caixinha. Aqui fala nova cor, mesma fragrância. Eu não tive, tá, gente? O Lili, as outras versões, né? Que o frasco era diferente. Porque hoje em dia ele vem com essa tampinha. Eu acho lindo, tá, gente? Esse novo frasco. Muita gente fala que gostava mais do outro frasquinho. Eu confesso que eu queria muito, gente. Aquele que tinha o borrifador, né? Aqui do lado, assim, que vocês borrifavam, assim. Eu achava super chique, né? Só que esse aqui também não fica atrás, tá, gente? É muito bonito. O mais, assim, mais feio, assim. Não feio, mas, assim, em comparação aos outros. O mais simplesinho, a embalagem mais simples que eu achava, gente. É aquele que tem, que não tem tampa, sabe? Que eu tenho o borrifador e tenho um negocinho aqui do lado. Inclusive, eu tenho o Love Lily e o Lily Absolu dessa versão. Mas eu não gosto muito porque eu não gosto muito de perfumes que não tem tampa. Eu tenho um toque, gente. Eu gosto de fragrâncias que tem tampa, né? Eu acho mais bonito. Então, eu gostei, né? Dessa, dessa embalagem. Eu não sei dizer pra vocês se tá a mesma fragrância. Aparentemente, gente, ele está assim, tá? Eu já senti em muitas pessoas esse perfume. E eu lembro que é o mesmo cheirinho. Mas, assim, pra quem usa há muito tempo, né? Fala que ele mudou um pouco a fixação e a projeção. Isso também não posso dizer pra vocês. Comentem aqui embaixo pra me saber, né? Se mudou a fragrância, se mudou a fixação. Porque, como eu falei pra vocês, eu não tive, né? Esse é meu primeiro Lily tradicional que eu compro. Então, eu não posso comparar, né? Não tem como eu chegar aqui e falar pra vocês que mudou a fixação. Tanto que eu não tinha, né? Aqui a caixinha, como eu tava mostrando pra vocês a caixinha dele, tá, gente? Aqui fala ali, ele acredita que uma mulher delicada e sensível também pode ser forte e empoderada. Com essa inspiração feminina, traz uma fragrância que soma a delicadeza de distintas facetas florais com a intensidade das madeiras, que garantem sofisticação e riqueza olfativa. Sua assinatura marcante conta com a força do exclusivo óleo essencial da flor de lírio, obtido por meio de enfleuragem, técnica de extração rara e artesanal. O frasco exclusivo foi desenhado e produzido na França, berço da perfumaria mundial, um eau de parfum para exaltar mulheres que combinam delicadeza e intensidade. Gente, eu acho esse perfume, ele é um perfume, assim, muito chique, tá? Eu não acho ele tão intenso, eu confesso a vocês que eu achei que ele ia ficar, assim, uma bomba na minha pele. Ele não fica tanto, tá, gente? Eu tenho outros neles aqui que eles fixam mais, mas ele tem uma fixação muito boa, ele teve uma proteção legal. Ele tem, gente, um cheirinho de banho tomado chique. Sabe aqueles perfumes, assim, aqueles sabonetes super chiques, aqueles óleos corporais, assim, super elegantes, né? É isso que eu sinto com esse perfume. Ele tem um lado, assim, meio assabonetado, né? Eu não imaginei que... Porque eu já sempre sentia, gente, mas sabe quando vocês sentem, assim, na pessoa e a pessoa vai embora? Então, tipo, em mim mesmo eu nunca tinha passado. E quando ele chegou aqui, gente, eu percebi esse lado assabonetado nele. Comenta aqui embaixo se vocês também acham ele assabonetado. Eu achei ele um assabonetado muito chique, muito gostoso. Ele tem um floral branco super elegante, super atraente, tá, gente? É um perfume, gente, que quando você não sabe, assim, eu não sei o que usar, mas não quero fazer feio. Gente, esse perfume, com certeza, tá? É super ideal. Ele é, assim, sai em qualquer ocasião. Vocês conseguem no aniversário, no casamento, numa festa de criança, em qualquer lugar com esse perfume. É um perfume, assim, super, super elegante. Muito gostoso, gente. Como eu li na caixinha, ele é um eau de parfum, né? Que contém 75ml. É, 75ml. E aqui tá o hidratante, gente. O hidratante dele dispensa comentários, né? Ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Gente, que delícia. Você passando isso aqui, gente, não precisa nem de perfume, né? Só o hidratante, ele já faz o papel do perfume. Ele é muito cheiroso. Gente, ele é perfeito mesmo. Usando os dois juntos, né? Aí sim, vira uma bomba, né? Ele gruda muito bem na pele. E sem contar a textura, né, gente? Fica uma textura super aveludada, super confortável na pele, muito bonita. Ai, gente, eu sou apaixonada, tá? Eu sou apaixonada nessa... Na linha do Lili, né, gente? Eu sou apaixonada. Acho que a maioria dos brasileiros gosta muito, né? Dessa linha do Lili. Inclusive, é um dos mais vendidos, né? Por mais que seja caro, né? Ele é muito vendido, ele é muito querido pelos brasileiros, né? Bom, pessoal, vou falar um pouquinho das notas que eu cheguei lá no site da Fragrantica pra vocês. Lá fala que tem, nas notas de topo, pêssego, damasco, pera, mandarina e pimenta rosa. Nas notas de coração, lá fala que tem lírio, íris, jasmin, violeta, gardênia, narciso, osmantos e rosa. Gente, esse perfume, eu sinto muitas rosas, tá? Um buquê de rosas brancas, na verdade, é o que eu sinto com esse perfume. E nas notas de base, lá fala que tem baunilha, âmbar, almíscar, sândalo, patchouli, musgo e vetiver. Gente, essa baunilha, praticamente, eu não sinto, tá? Eu não sinto esse perfume tão doce assim. Ele tem um adocicado levemente das flores, eu não sinto ele assim, dizer pra vocês que ele é doce, não é doce, tá gente? Na minha opinião, ele é um dos perfumes do Lili que tem menos doçor, tá? É o que eu digo, que ele é menos doce de todos da linha, tá? Mas ele é muito gostoso, muito gostoso mesmo. Ele fixa na minha pele, gente, por volta de umas sete horas, mais ou menos, tá? Sete, sete horas e meia. Ele projeita na minha pele por volta de umas 40 minutos, uma hora. Então, assim, ele tem uma projeção legal. O Lili Lumiere e o Lili Absolu, eles têm uma fixação um pouco melhor na minha pele, tá? Esse aqui, gente, eu consegui perceber que ele tem a fixação e projeção bem semelhante ao Love Lili, tá? Não é... Acho que o Love Lili ele fixa um pouquinho mais. Então, assim, eu acredito, gente, que os frascos anteriores, né, eles deveriam ter uma fixação melhor, porque eu sempre ouvi falar muito que esse perfume fixa demais, se grudava no osso, fixava a alma. E, assim, ele fixa muito bem, mas não fixa no osso, como as pessoas falaram, né? Então, assim, acredito que deve ter tido alguma reformulação, assim, no perfume, porque a gente já tá acostumado, né? Sempre tem. Mas, gente, só elogio esse perfume. É um perfume maravilhoso que, com certeza, é acabando. Eu vou juntar dinheiro ali de novo e vou comprar outro, porque é um perfume muito, muito gostoso. Ele é uma joia aí da perfumaria brasileira. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Só elogios pra esse perfume. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra quem ainda não é inscrito pra receber todas as notificações. Compartilhe com os amigos, deixe o like de vocês pra ajudar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.